Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós lemos os últimos versículos do capítulo 9 e digo isso porque é um contexto interessante e importante. No capítulo 10, Jesus irá escolher os doze Apóstolos e depois dar instruções para estes seus ministros, os doze Apóstolos. Pois bem, aqui Jesus olha para a multidão e se compadece, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pegando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade e vendo as multidões, ou seja, essa peregrinação de Jesus, de cidade em cidade, etc., mas Jesus não somente passava por ali, o olhar de Cristo, vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Por que isso? No Antigo Testamento, Deus tinha providenciado pastores para Israel, ou seja, para o povo de Deus, para protegê-los, assim como Deus providenciou Davi, o rei pastor que enfrentava os leões para defender o rebanho e enfrentou Golias para defender o povo. Pois bem, Deus providenciou pastores que dessem a vida para defender o povo e, no entanto, estes mesmos pastores foram deixando de lado suas funções. De tal forma que, quando chegou a época dos profetas, nós vemos nos livros proféticos, sobretudo em Ezequiel, uma lamentação de Deus sobre os pastores pastores de Israel que, ao invés de cuidar da ovelha, delas se aproveitam. O povo aqui é como ovelha sem pastor, por quê? Porque o povo está sendo devorado pelo demônio e os pastores de Israel nada fazem. É importante nós recordarmos que o Evangelho de hoje inicia com a cena em que Jesus expulsa o demônio de um endemoniado, e os pastores de Israel, ao verem Jesus proteger a ovelha do demônio, ao invés de louvarem a Deus, aplaudirem, apoiarem Jesus, o condenam e dizem que é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Veja que coisa tremenda, o povo sendo dilacerado pelo inimigo, Satanás, e os pastores de braços cruzados, quando chega, finalmente, o verdadeiro pastor, o pastor enviado por Deus, o Messias, ao invés de acolhê-lo, acusa. Diante dessas acusações dos fariseus, Jesus reage, mas não reage com ódio contra os fariseus, Jesus reage por sua grande compaixão, olhando para o povo, olhando para a situação, se compadece, são como ovelhas sem pastor e então Jesus, que reza pelo seu povo, pede operários para a Mestre, pede novos pastores. O Evangelho de São Mateus não é tão explícito com relação a isso, mas o Evangelho de Lucas diz que Jesus, antes de escolher os Doze Apóstolos, passou a noite em oração. Jesus quer que nós participemos dessa sua oração pelas vocações e por isso ele diz, a Mestre é grande, meus trabalhadores são poucos, pedi, pois, ao Dono da Mestre, que envie trabalhadores para a sua colheita. É deste coração compassivo de Jesus que olha para as suas ovelhas que estão sendo dilaceradas pelo demônio e sem pastor, que deseja e que deseja e pede a Deus na oração que traga instrumentos aptos para que, junto com Ele, unidos a Ele, possam redimir esse povo que se dará a escolha dos Doze Apóstolos e que se dá, ainda hoje, as santas e generosas vocações sacerdotais. Rezemos então, rezemos junto com o coração de Jesus, compassivo, pedindo a Deus, santos sacerdotes, conforme o coração de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.